Um exercício aqui de geometria plana, a gente quer aí o valor de x, que no caso aqui seria o lado aqui desse triângulo equilátero. Lembrando aí que o triângulo equilátero tem todos os lados iguais. Gente, eu vou mostrar aqui duas maneiras de resolver essa questão. Bom, a primeira aí é pelo teorema de Pitágoras, né, pegando aqui o triângulo retângulo, e aí como a gente tem os lados iguais, aí eu tenho x² e aqui é metade. E aí, pela fórmula aqui também da altura, né, do triângulo equilátero, também surge aí por Pitágoras. Eu vou resolver aqui pelo método mais fácil, justamente aí pelo tempo que a gente tem. Então, pessoal, nossa altura aqui é 8 raiz de 3, né, troquei aqui o L pelo x, a gente vai ter 8 raiz de 3 igual a x raiz de 3 sobre 2, vou multiplicar aqui cruzado. Antes disso, eu posso simplificar aqui essa raiz de 3 com essa raiz de 3, que vai passar dividindo. Aí a gente vai ter x igual a 16. E aí, pessoal, compartilha!